O objetivo da minha visita aqui foi visitar a intervenção que está a ocorrer, que esperamos e estimamos que se termine em 2019, que está a ser acompanhada pela Direção-Geral do Património Cultural, que está a ser coordenada pelo Município, com a empresa, e tal como o Engenheiro acabou de dizer, e o Sr. Presidente também reforçar, é uma obra de grande monta e a maior intervenção que está a ser feita neste património classificado. Gostei de ver e fiquei descansada, principalmente por este grande conhecimento do que é uma obra de reabilitação. Há pouco, quando acompanhávamos a equipa técnica e explicações, estas obras de reabilitação de um património classificado acarretam sempre surpresas, que algumas são boas, outras são más, algumas decorrem de intervenções menos fluides que podem ter sido feitas no passado, mas acima de tudo estou muito contente e descansada, porque esta equipa é muito conhecedora da importância de uma intervenção deste relevo, da reabilitação do património classificado. Temos aqui património único e em vulgar de encontrarmos em território nacional, e é uma equipa técnica muito conhecedora das técnicas, ainda agora falava que o Engenheiro da AOF, em como a recuperação do próprio azulejo é feita em local, portanto não requer a movimentação e a retirada dos azulejos do portal e isso também é muito importante. Há muito património de telas, património de biológico, que nós continuamos a trabalhar, esse é um trabalho que não é visível, mas que nós continuamos a fazer. Naturalmente que estamos já a olhar para o próximo quadro comunitário de apoio, ver se temos melhor sorte do que aquela que tivemos até hoje para a cidade romana, a cidade de Borobrício, estamos já em vias e a curto prazo do ponto de vista de restauro e de valorização do património, num processo que encetámos há algum tempo atrás com a DGPC para ter um procedimento simplificado para que todos sejamos obrigados a fazer criações e ter de facto este património icónico limpo. Vamos ter uma vaga de notificações aos privados para fazerem estas criações, porque já não há desculpa, a Câmara entrega pigmentos, a Câmara entrega cal, a Câmara agilizou o procedimento para evitarem de pedir parecer à DGPC, já temos o parecer favorável e portanto há condições reunidas para que todos juntos sejamos capazes de manter este património. Obrigado. Obrigado.